Então aqui vamos partir o GA75VSD, né? Então esse é um compressor que tem inversor de frequência, a gente vai saber porque que ele economiza a energia, né? Então aí já a partida, você vê que ele vai partindo em rampa. Ele não parte de uma vez, ó, a corrente ela vai subindo gradativamente. Então isso já gera uma boa economia de energia. Aí ele chegando a 100%. Aqui já tá na rotação máxima do compressor, né? E aí ele vai manter essa rotação até chegar na pressão máxima. Aqui é o par do inversor, painel elétrico. Aí eu observo que quanto mais a pressão sobe, né? Mais a corrente vai subindo também, né? Que é o consumo da máquina. Quanto mais sobe pressão, mais sobe a corrente. Aqui é a parte da refrigeração, né? Que é o secador de ar. Aí a pressão de trabalho do secador é mais ou menos na alta pressão, 430, 450 PSI. No secador de ar, o compressor de refrigeração, ele não desliga, ele deixa o ventilador desligado, né? Até subir a pressão, mais ou menos até 430 PSI. Aí ele ligando, ele baixa a pressão de alta, né? Lá em torno de 300 e poucos PSI. E fica nesse ciclo. Tá quase chegando na pressão máxima de trabalho. O inversor tá em 1695 RPM. Aqui a parte do gerador, que tá gerando energia pra gente poder trabalhar com esse compressor e fazer os testes. Aí a gente pode ver o amperímetro que tá fazendo a medição pra gente. Ele é muito bom porque você consegue fazer a medida em tempo real, né? Então você vai acompanhando o desenvolvimento da máquina. Se qualquer coisa acontecer bruscamente, você consegue ter um histórico e puxar o que aconteceu, né? Então você tem mais dados pra você analisar quando tem algum problema brusco, né? Então esse amperimento da testo eu recomendo. É muito bom. Já resolvi vários problemas com a ajuda dele. Agora esse é o termovisor, né? Então aqui a gente consegue analisar se tem alguma contatora que tá aquecendo demais, né? Essa máquina já tá ligada mais ou menos umas 3 horas, né? Então se alguma contatora tiver acima da temperatura, ela vai brilhar aí nesse termovisor, né? Ele vai ficar amarelo, né? Então a gente vai conseguir ver que tem alguma coisa de errado, precisa ser trocado algum contato da contatora. Aqui a parte quente, né? Então o reservatório de óleo, onde vai o filtro separador. Aí a unidade. A unidade não pode ultrapassar os 95 graus Celsius, mais ou menos, tá? A gente consegue ver também aqui a parte do compressor de refrigeração. Esse é um compressor modelo rotativo. Ele não pode ultrapassar a temperatura de 120 graus Celsius. Aqui a parte do retorno, né? Tem essa parte fria do compressor, ela que... Esse retorno de refrigeração que vai refrigerar o compressor. Então ele ainda tá em mais ou menos 7 graus, mas ele chega aproximadamente 3 graus. Aqui a gente consegue também analisar o motor elétrico, né? Então aqui a gente pode ver se, caso tiver algum rolamento com problema, principalmente na parte de trás, a gente consegue enxergar que ele vai tá aquecendo acima do normal, né? Então ele vai brilhar no termovisor. Aqui a parte da unidade, né? É vista pelo outro ângulo, né? Então ela tá numa temperatura boa aí, 80 graus, 78 mais ou menos, né? E a gente consegue ir analisando toda a máquina, pra não ter dúvida antes de entregar pro cliente. Aqui a parte do radiador, né? Dá pra gente ver se tá trocando calor certinho, se ele tá refrigerando óleo, né? Aqui a parte do radiador, né? Então agora eu vou fechar aqui a válvula, né? Pra gente simular como se tivesse chegado na pressão máxima. E aí as máquinas não tão necessitando de ar, né? Então o compressor ele já entende e já baixa a rotação, né? Aí já tá em 47%, mais ou menos. Então aí você vê que a corrente caiu, né? Então o consumo, como que a gente mede? É potência, né? Tem watts, é tensão vezes corrente. A tensão é 380 volts, vezes a corrente que tá aí por hora. Então a gente vê que conforme não precisa de mais ar, a corrente ela baixa, né? Então ela chega aí a 50, dependendo, chega até 30%, né? Mais ou menos 30, 40 amperes, né? Ali eu abri a válvula, né? Então a máquina entende que precisa de mais ar, então ela já vai buscar ali os 100% para manter sempre, isso ele faz de acordo com o que? Ele faz de acordo com a pressão, né? Então se a pressão cai, ele vai buscando sempre os 7.2 bar, né? Que foi o programado. Então ele vai buscando os 7.2 bar. Caiu a pressão, ele acelera. Subiu a pressão, ele já vai baixando, né? A rotação para economizar a energia. Aqui já vou fechar novamente para a gente simular. Ver novamente a corrente cair, né? Estou chegando no 7.2 bar. Olha lá, chegou. Já começa a desacelerar. Aí no mesmo momento a corrente já começa a cair. E a porcentagem, que é a rotação, né? No caso, começa a baixar da máquina. Fechar mais um pouquinho. Para a gente poder ver melhor. Então ele mantém lá os 7.2 bar. E a rotação, como não precisa de tanto ar para manter essa pressão de 7.2 bar, ele vai baixando a rotação. Fechar mais um pouquinho só. Se fechar muito, a máquina chega a desligar para guardar a queda da pressão. Ou seja, vamos supor que chegou na hora do almoço, né? Todo mundo foi almoçar. Então a pressão da máquina vai subir porque não está tendo produção, né? Então a máquina pressuriza toda a rede. Percebeu que não está necessitando do compressor estar ligado. Ela desliga. Então não precisa se preocupar que a máquina já entende certinho. Ela desliga, né? Ela fica em stand-by. Então ela fica aguardando a queda da pressão. Ou seja, a produção voltar novamente para ela ligar a máquina, partir ela e buscar novamente a pressão de 7.2 bar. Aí ela está trabalhando em 30%. A corrente 41 amperes, mais ou menos. Aí não está utilizando tanto ar, ela não necessita ficar na rotação máxima. Então isso você economiza em peça, né? Que dá menos desgaste nos rolamentos. Você economiza energia, né? Você acaba economizando em tudo. Por isso é tão importante não ter vazamento na rede de ar, né? Senão o compressor vai ligar desnecessariamente. Tanto nos que tem inversor, quanto nos que não tem inversor. Bom, as vantagens vocês viram, né? E quais são as desvantagens do compressor com o inversor, né? A única desvantagem assim que eu vejo é a manutenção, né? Então, por exemplo, esse daí quando a gente ligou ele, ele tinha ficado parado há um tempo. E fez a manutenção no inversor, porque quando a gente ligou o inversor não estava funcionando. A gente gastou por volta de 8 mil reais, né? Então, vai ficando mais especializado, né? Então, você necessita do mecânico que mexe na parte mecânica. Necessita do eletrônico que mexe no painel eletrônico da máquina, né? Que precisa da pessoa eletrônica especializada em inversor de frequência também, né? Pra poder fazer essa manutenção. Mas com certeza toda essa manutenção que periodicamente precisa ser feita, você consegue abater muito mais do que isso na conta de energia. E com cada vez mais demanda pra esse tipo de serviço, né? Aí surgem mais técnicos, né? O que faz baratear um pouco o preço da manutenção da parte eletrônica. Ali atrás vocês perceberam que ele chegou a 0%, foi porque eu fechei toda a válvula, né? Então, ele chegou na pressão máxima e percebeu que não precisava continuar ligado. Então, ele ficou em stand-by, aí a hora que eu abri o registro ele já retornou à produção, né? Aí vamos desligar e da mesma forma que ele ligou, ele vai desligar, ele vai desacelerando, né? Pra também não dar pico na rede pra parar. Então, ele vai desligando, vai baixando a rotação aos poucos até chegar a 0%. É isso aí, pessoal. Se você chegou até aqui nesse vídeo, gostou do conteúdo, se inscreve no canal, né? Deixa seu like, né? Pra ajudar a gente. Que incentiva a gente a criar mais vídeos como esse. Mostrando o nosso dia a dia aqui, de como que a gente prepara as máquinas pra entregar pros clientes, né? Como que a gente faz todos os testes até a entrega da máquina. Tchau, tchau.